Beto e Mateus Partida de sinuca É, dessa vez vai mais rápido, hein? Tá pensativo, Rogério? Narra aqui a partida, acompanha a partida aqui Narra aqui Mas errou Matou duas de uma vez? Duas de uma vez Ele é assim Olha, rapaz, o homem tá jogando muito Esperar Esperar Errou Ganhar o siluque do recanto com a turma do Que preço? Tá ao vivo No bar de petrônio Jogo aberto, jogo bonito Jogo rápido Amigo, isso é jeito, não é força É tipo aí Ele morreu, mas era uma pancada dessa Bora não morre Olha, rapaz Que bola, hein? Mas não Ele faz gol, eu quero goar aí no suicida Opa, abençoada, hein? Falei que não é força Falei que não é força, é jeito Devagarzinho, ela morria Ó, mas também ele é muito devagar Mas ele morre não É doido, é? Tá querendo? Eu desço Ainda é jovem, jovem De uma constituição brasileira Nenhum os valores do povo brasileiro Canal, se não tem do recanto Tirar do bar do petrônio Deixou uma Deixou duas É assim não, filho, é aqui, ó A cabela também está cá, ó Vai Ele aí, ele está nociançando Ah, defendeu, hein? Que dor, vai lá Vai lá, vai lá Não pode ensinar, não, pode? Você é tecla, hein? É, não, né? É Aqui, ó Isso é devagar, moço É, isso é jeito, não é força Deixa o jogo bem, hein? Mata aí, mata aí Mata aí, mata aí Passa, passa Agora jogou forte demais Passa mais devagar, não tem pra ir É o canal Sinuquinha do Recanto Olha a partida Foi rápido a partida, hein? Não é nem quatro minutos Falei que não morri Opa, opa, mas não morre Não morre Capricha Quem ganhou foi o... quem ganhou? Eu falei que ele ia suicidar, Matheus Matheus, me roubez Falei que ele ia suicidar 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 Obrigado.